Beneficiários do programa Bolsa Família já começaram a receber no último dia 10 o abono natalino, no mesmo valor do benefício. Em Caxias, 17.824 famílias vão receber já neste mês de dezembro até o dia 23. Hoje o menor valor pago a um beneficiário do Bolsa Família é de R$ 89,00. Já o maior valor chega a R$ 992,00, que por conta do abono receberá quase R$ 2.000,00. O governo federal está pagando o abono natalino aos beneficiários do Bolsa Família que não estão em situação de suspensos ou não estão bloqueados. A pessoa vai receber o valor do abono natalino, é o mesmo do benefício que ele já recebe. Ou seja, se a pessoa recebe R$ 89,00, então é R$ 89,00 vezes 2,00. É esse o valor que está sendo pago para cada beneficiário. Então, nesse caso, tem até uma situação bem interessante aqui, uma beneficiária que vai receber quase R$ 2.000,00. É isso, é porque nós fizemos um levantamento para ver o maior benefício pago no município de Caxias. E nós constatamos que é de uma beneficiária da zona rural, muito carente por sinal, conhecida por todos aqui da equipe, e ela tem 13 filhos, ela e o marido. Então, são 15 pessoas na sua residência. Ela recebe um total de R$ 928,00 de benefício do Bolsa. E agora, com o abono natalino, será R$ 928,00 vezes 2,00, ou seja, em torno de R$ 1.500,00, mais ou menos, por aí. 262 famílias estão pendentes de confirmação no sistema do governo federal. Elas estão nas situações de suspensas ou bloqueadas, Mas irão receber, sim, o abono do Bolsa Família. Mas somente quando a situação delas forem regularizadas. E pode ser até março do próximo ano. Francileide Sá, que reside no povoado São Pedro, no primeiro distrito de Caxias, veio prestar informações à coordenação, porque o benefício dela está bloqueado. Ela é uma das beneficiárias que deve ficar acompanhando, pois, assim que o benefício for liberado, ela pode receber o abono até março do próximo ano. Atualizei em 2016, aí eu vim em 2018, mas só que não botaram no sistema, que não estava atualizado, mas eu tenho comprovante. Aí eu vim agora, que está com três meses sem receber. Vim atualizar de novo. E agora está na expectativa, né, de até março, ver se saiu o abono. É, 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 estou esperando se sai. Mas as famílias não precisam se desesperar, porque ainda tem uma chance deles receberem esse benefício, esse abono natalino. Tem, precisam aguardar, certo, o próximo pagamento, em janeiro, e verificar se junto com esse pagamento eles estão recebendo o abono natalino. Porque, ao contrário do que a gente acreditava, que seria pago só agora em dezembro, esse abono natalino vai ficar disponível ao beneficiário até o mês de março de 2020.